Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André Então vai trazendo mais um vídeo aqui pro canal Nesse vídeo aqui galera, trazendo um mod que muitos tinham me pedido né Que por sinal estava meio escassa aí na comunidade Creio que vai ajudar muitas pessoas que gostam de jogar né Mas não com carretas e sim com caminhões rígidos E até mesmo com carros aí Claro pra vocês hoje, nosso mod de cargas invisível Funcional praticamente em todos os mapas brasileiros aí Caso não tenha algum mapa que não funcione galera A gente vai estar atualizando aí nas próximas versões, certo? Queria estar aproveitando também e estar agradecendo a todo mundo aí Que está ajudando o canal né, que está virando membro Fortalece demais Durante o vídeo aí eu vou estar explicando a todos Como vai funcionar o download dele, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que funciona Primeira coisa que a gente tem que fazer É vir aqui nas configurações dos jogos, certo? A gente vai vir aqui em opções de jogo A gente vai descer um pouquinho aqui galera ó Vai descendo aqui, certo? Vai vir aqui ó Configurações de caminhão Aí vai ter aqui ó Engate avançado do reboque Você tem que deixar desmarcado, certo? Talvez por padrão vai vir marcado Você deixa desmarcado E é o seguinte Se você estiver jogando com caminhão Que funciona a carga animada Carga animada é o seguinte Ela... Você escolhe ela na oficina Só que ela não aparece Ela só aparece quando você engata É... A carga Você vai lá na empresa e pega ela, certo? Esse caminhão que tem a carga Animada, né? Esse caminhãozinho que é dos membros Eu vou estar deixando aqui ó Rebox do jogador e do tráfico Que é o cabo de reboque Que aí ele vai funcionar Mas caso o seu caminhão aí Você vai lá na oficina Escolhe a carga e ela já aparece Você tem que deixar aqui nenhum Senão vai bugar, hein galera? Então o meu aqui Vou estar deixando aqui Primeiro reboque do jogador, certo? Deixando o do tráfico aqui Que aí vai aparecer Os outros caminhões também, certo? Então essa parte que tá pronta Bora pro jogo Que eu vou mostrar pra vocês aqui Como que funciona, hein? Aqui dentro do jogo, galera É o seguinte A gente pode vir aqui no mercado de fretes, certo? Vai aparecer algumas cargas aqui ó As normais padrões do jogo Aqui já tem uma Eu vou clicar aqui na cidade que eu tô Campo Magro Aqui no mapa Sul Paraná, certo? Eu resolvi colocar aqui o nome da carga De nota fiscal Porque o que que acontece? Muitas pessoas aí, né? Gostam de jogar aí com Alguns modos diferentes, né? Então se eu colocasse o nome da carga aqui Fica estranho Talvez a pessoa tá Tá transportando ali Por exemplo Um tanque E Tá cebola No nome da carga Eu resolvi colocar A nota fiscal E o peso aqui é Tipo assim Vai variar, né? Depende aí da empresa Da nota fiscal Então vocês vêm aqui ó Escolhe a carga, certo? Tá pegando ela aqui Nota fiscal Vou ver aqui no meu GPS ó É a empresa que tem ali na frente Tá indo ali buscar ela E vamos que vamos, hein? Pra quem não conhece, galera Esse caminhãozinho que é dos membros Certo? Quem tá virando membro aí no canal Tem acesso já nesse mod aqui Tem também um 1618 Tem uma Scania NTG Tem um... Uma caçamba aí, né? Que faz conjunto com a Scania Certo? Então é bem show, hein? Tô jogando aqui pelo volante mesmo pra galera Só pra estar mostrando pra vocês aqui O modzinho funcionando certinho Por isso que o volante tá dando essas trepigadas aí Olha lá, galera Tá chegando aqui na empresa Cheguei aqui Vou selecionar a carga No mercado de fretes Ela já vai aparecer aqui Nota fiscal 307 Escolhi ela aqui Olha lá, galera Ela tá ali, ó Tá chegando aqui Arrancando de quarta Meu Deus do céu Até aqui eu vou Chegar normal, certo? Ó Dá um rézinho aqui Como se eu estivesse jogando Com um cavalinho, hein, galera? Deixa eu tô mostrando pra vocês aqui, ó Ó Vem devagarzinho aqui Aí já apareceu ali pra engatar, certo? Eita Ó Apertei o T Pra engatar lá Já pesou Apareceu minha carga aqui em cima Que igual eu expliquei Nesse caminhão aqui Tem a carga animada Assim que engatou Já apareceu Se eu apertar F6 aqui, ó A carga nota fiscal 307 12 toneladas Destino Bocaiúva do Sul Certo? Então Vamos tá acelerando até lá Pra mostrar pra vocês Como que funcionou o descarrego, hein? Então, galera Tô chegando aqui na empresa Certo? Em Bocaiúva Ó Tô chegando aqui Como se eu estivesse com Um reboque engatado, né? Paro aqui Dou um Enter Aí vai perguntar aqui, galera Vamos com calma e segurança Ou Desculpa, estou apressado agora Eu não aconselho ninguém Que estiver usando o mod Usar esse aqui, ó Porque o que que acontece? O jogo entende De forma que Você tá transportando uma carreta, certo? Então se ela ficar torta A carga invisível Ele não vai ficar verdinho Então vocês pula, certo? Vocês vai com calma e segurança aí No caso E aqui nessa empresa, galera Eu vou ver se vai funcionar Agora com vocês Vamos lá ver Funciona certinho, ó Aí o que que eu aconselho Vocês chegam aqui E faz o seguinte, ó Eu vou dar a volta aqui Pra não ter erro mesmo, né? Vocês tem que imaginar Aqui, ó Por exemplo Se eu apertar o T aqui Vai aparecer a carguinha ali, certo? É como se você estivesse arrastando ela Engatei aqui de novo Ela sumiu Agora se eu virar um pouquinho aqui, ó Vai desengatar Vocês vão ver que ela vai ficar pro lado Viu? Então por isso que a gente não pode A gente tem que evitar de manobrar ela de ré, entendeu? Porque a gente não sabe por onde ela vai tá Mas ela não tem colisão, galera Não tem nada disso não, beleza? Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso Tá Aí eu vou chegar reta aqui, ó Já ficou verdinho Só apertar o T Vai descarregar aí, ó Aí, ó Show de bola, galera Então é isso aí, galera O vídeo de hoje foi esse aí, né? Agora eu vou estar mostrando pra vocês Então, galera O mod da carga É o seguinte E ele vai ser disponibilizado para os membros, né? Assim como funcionou com as rodas, certo? Com o pack de rodas Primeiro ele vai ser liberado para os membros Depois de umas 3, 4 semanas aí Vai ser liberado pra todos aí no canal, certo? Então, a princípio É só para membros Se você ainda não é membro aí Tem condições, né? Ajuda demais o canal E se você não tem condições, cara Espere aí um pouquinho Que logo, logo aí A gente vai tá liberando aí um mod pra vocês, certo? Isso aí, galera Não adianta nem xingar nos comentários, certo? Porque todo mundo aí Sabe que a gente tem que dar prioridade aos membros, certo? Porque senão nem tem benefícios pra eles, né? Então, a galera que apoia o canal aí Sempre tá colando junto Mas aí nas lives, nas coisas e tudo Sempre vai ter um passo à frente Certo, galera? Mas a gente faz aqui no canal De uma forma que agrada a todo mundo A gente sempre tá soltando um monte pra vocês E é isso aí, galera Espero que curtam Espero que compreendam também Tamo junto demais É nóis Falou? Fui! Tudo de bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí